E aí pessoal belezinha, aqui quem fala com você sou eu o Foxy e hoje estou de volta com essa série linda e maravilhosa, de 10 curiosidades, e hoje vamos ver 10 curiosidades sobre Naigit Maré Fred, estou traduzindo do espanhol para o português, mas então bora para a primeira curiosidade. Naigit Maré Fred, como todos sabem foi a primeira TA0 do FNAF 4, no site do Scott, no dia 27 de abril de 2015. Naigit Maré Fred, é o único animatronic, com uma coisa diferente, que são os 3 minions, que se você não acender a luz para espantar eles, quando juntar 3 minions, eles transformam o urso de pelúcia do Fred, no Naigit Maré Fred, que te dá jumpscary. Naigit Maré Fred, é o animatronic, que dá menos jumpscary, e o que menos sai, sempre sendo furtivo, em todos os jogos. Naigit Maré Fred, é o animatronic, que aparece no ícone do jogo, porque como o nome já diz, Fred é o antagonista principal, só no FNAF 3, que não é o Fred no ícone, e sim o Springtrap. Naigit Maré Fred, é mais semelhante, ao Old Fred, do que o original, porque os dois são bem destruídos e parecidos, a única coisa que muda são os dentes afiados, e a cabeça mais redonda do que o Old Fred. Os minions do Fred, possuem endoesqueletos, e é possível que os minions, possuam uma forma normal, sem ser Naigit Maré, igual a todos os outros animatronics. Naigit Maré Fred pode, ser a pelúcia do Fred na cama, já que sabemos que Foxy vira pelúcia no armário. Por alguma razão, os Naigit Marés, incluindo Naigit Maré Fred, possuem 5 dedos, sendo que os originais só tem 4 dedos, talvez, sejam as fantasias iguais a do Springtrap, ou uma representação dos garotos. Naigit Maré Fred, é bem semelhante ao Springtrap, já que o Springtrap foi reconstruído, usando peças de todos os animatronics. E por último, Naigit Maré Fred, possui dois jumpscares diferentes, um ele dá em cima da cama, e outro normal, no meio do quarto. Mas bom galera, essas foram todas curiosidades, espero que tenha gostado, se gostou clique no gostei, adicione esse vídeo aos favoritos, e se inscreva no canal, para mais curiosidades, vídeos, então é isso, vazei. E aí